Salve turma, belezinha? Vamos com mais um vídeo, acho que é o vídeo 7, deixa eu confirmar aqui, acho que é o vídeo 7 dessa série sobre Spring MVC, já deixa seu like e se inscreva no canal. Bom, vamos lá, na aula, no vídeo passado, nós fizemos a listagem dos professores, vimos como a gente pode fazer um for each numa lista, numa collection via time leaf, e agora, só que nós estamos fazendo criação desses objetos aqui na mão, a gente está criando essa lista aqui na mão, e não estamos fazendo nenhuma interação com o banco, e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, se você não sabe Spring Data, não tem noção de Hibernate e tudo mais, eu sugiro que você pause o vídeo agora e assista a série de vídeo-aulas que eu vou deixar a playlist aqui sobre Spring Data, para você entender o que nós vamos fazer agora, que eu não vou entrar em tantos detalhes, tá bom? Mas se você já está sabendo, não vai ter nenhum problema. Então, vamos lá, a gente já tem a nossa tabela, a nossa entidade, aqui do Java, já está mapeada por uma tabela no banco, e o que agora nós queremos é fazer algumas interações, por exemplo, a gente quer find out, achar todos, retornar todos os registros que estão no nosso banco de dados. Antes disso, eu tenho aqui, na nossa base de dados aqui, eu já deixei aqui no jeito, nós não temos nada aqui, se eu mostrar para vocês, nós não temos nada ainda na nossa base, está tudo nulo, mas eu já deixei aqui no jeito, a inserção de três, são os três professores nossos, o Batman, o Coringa e a Mulher Maravilha, do jeito que a gente fez lá, só que agora eu vou inserir no banco, para a gente ter alguma coisa para mostrar, para puxar do banco e mostrar. Então, aqui, fiz os inserts, fiz os três inserts aqui, vamos atualizar aqui a nossa consulta, muito bem, agora nós temos os três professores com o ID batendo aqui, tá bom. Vamos puxar essa galera do banco, para isso, para que a gente tenha o acesso no banco, a gente precisa criar um repositório para a nossa entidade, então eu vou criar aqui uma classe chamada, um pacote chamado Repository, que seria o Repositories, que seriam os nossos repositórios para as nossas entidades, para os nossos modelos, e um deles que a gente vai criar vai ser o Professor Repository, que é uma interface, na verdade. Professor Repository, que é a nossa interface, como a gente mostrou nos vídeos lá atrás, de Spring Data, será nosso repositório de interações com o banco de dados, eu preciso marcar aqui que isso aqui é um repositório, então vem aqui a anotação, e agora eu preciso estender de algum repositório do próprio Spring, né. Nos vídeos lá do Spring Data, eu estava usando esse CRUD, o CRUD Repository, eu estava usando esse, mas agora eu vou usar um mais específico ainda, que se chama JPA Repository, eu já vou mostrar um pouquinho as diferenças, ele segue mais ou menos o mesmo padrão do CRUD Repository, que está naquela listagem, naquela série de vídeos de Spring Data. A primeira coisa que você tem que passar é a entidade que você quer criar um repositório, nesse caso é Professor, e você tem que passar o tipo da chave primária dessa entidade, que no caso é um Long. Então, o que eu vou fazer? Feito isso, a gente já tem um monte de métodos prontos, todos os métodos de CRUD já estão prontos. Pelo seguinte, se eu for aqui na especificação do JPA Repository, esse JPA Repository, por sua vez, ele herda de um repositório chamado de paginação e ordenação, que se a gente for na definição desse repositório, ele herda de CRUD Repository, e se eu for no CRUD Repository, aí sim ele vai na nossa classe pai ou mãe, mais acima que é o repositório. Então, quando a gente usa o JPA, que seria a interface mais baixa, ela já tem todo o acesso a coisas como CRUD, que vem aqui do CRUD Repository, então nós teremos acesso ao Find All, que é o que nós queremos para fazer a listagem de todo mundo do banco. Nós teremos também acesso ao Find All, de passando, podemos passar paginação, por exemplo, traga para mim só os 10 primeiros do banco. A gente pode ter, porque essa parte de paginação, ela vem desse repositório específico que chama Paging Sorting Repository, que por sua vez, herda também do CRUD Repository. Então, se a gente usasse, na verdade, esse repositório, a gente teria esses dois métodos aqui, e nós também teríamos tudo que tem no CRUD, mas a gente faz um pouquinho a mais. Nós temos aqui o JPA, que estende mais algumas coisas. Ele pode fazer a deleção, a remoção de coisas em batch, passando em lote, seria, passando bastante coisa. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer aqui também. Então, a gente vai usar esse JPA Repository nesses vídeos. Por padrão, a gente vai usar isso. Muito bem, só fazendo isso, a gente já tem muita coisa do banco de dados, a gente já tem esse repositório, então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu Controller, e aqui eu vou criar um atributo que vai ser o Professor Repository, não é Controller, é Professor Repository. Vou querer o nosso repositório de professor, aqui. Então, a gente viu isso. Nós vimos também na série de videoaulas sobre Spring Data, que o Spring gosta muito de criar coisas para nós automaticamente, injetar essas dependências, esses objetos criados para nós. Então, note que quando a gente coloca aqui o Professor Repository dentro do nosso Controller, nós temos aqui uma dependência. Nós temos que a nossa classe Professor Controller, ela está dependendo de um outro objeto, que no caso é um objeto que eu não sei como está sendo criado, e ele, na verdade, esse objeto que está sendo criado, vai ser criado de alguma maneira, ele, na verdade, será referenciado como uma interface, uma interface. Nós não podemos dar um new nessa interface. Então, o que acontece? Automaticamente, o Spring vai criar para nós um objeto específico com todos esses crudes, com todas as funções para nós, e vai passar a referência para esse Professor Repository, para nós, esse Professor Repository. E vai injetar esse objeto, essa dependência, para onde que a gente está precisando. Então, como nós colocamos que esse Professor Repository é um... anotamos com Underline Repository, ele vai criar um objeto associado a essa referência e injetar sempre quando a gente precisar. Se eu eliminar isso aqui, ele não faz isso para nós. Então, a gente precisa colocar desse jeito. Então, agora, eu vou te mostrar duas maneiras que nós podemos fazer isso. A maneira que nós vimos nos vídeos lá de Spring Data é criar um construtor para a nossa classe. Então, eu teria que criar aqui um construtor para a classe aqui, que nesse caso seria o Controller. Teria que passar as dependências, Professor Repository, Professor Repository, e fazer algo assim, um this.ProfessorRepository, igual a Professor Repository. Se a gente fizer isso, o que acontece? O Spring vai ver que essa classe na criação vai precisar dessa dependência. Ele cria o objeto dessa dependência e injeta para nós automaticamente. Ele faz isso. Mas, uma outra maneira que a gente pode fazer, que é o que nós faremos a partir de agora, é o seguinte. Ao invés de usar isso, a gente pode usar uma outra anotação, mais uma anotação para o teu dicionário de anotações, para a tua base de anotações, que é o AutoWired. Então, a gente pode usar essa anotação, que é o AutoWired, que vem aqui do Spring das anotações. O que ele faz? Ele vai falar o seguinte. Você está marcando essa anotação como AutoWired, ele vai ver que é uma dependência e ele vai injetar essa dependência, criar esse objeto para você, vai injetar automaticamente, sem que você passe esse controller aqui. É isso que ele vai fazer. Então, ele cria tudo para você e já define que isso é uma dependência e ele passa tudo isso para você, sem você se preocupar. Então, uma vez que esse Professor Controller for instanciado, que também vai ser instanciado automaticamente, durante a criação desse objeto do Professor Controller, o Spring já vai criar um objeto do repositório e vai injetar para você essa dependência. Então, a gente pode fazer dessa maneira. Muito bem. Feito isso, eu vou apagar todos esses professores aqui que a gente criou na mão. Vamos apagá-los aqui. E agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nessa listagem que nós não temos mais o ArraysList, vou apagar isso aqui. Tanto que nós não temos mais o Status Professor, podemos apagar, não temos mais esses dois aqui. Podemos apagar isso aqui, deixar só esses imports. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos chamar, então, o nosso this.professorRepository e agora a gente tem o método findAll. E note que o findAll está retornando uma lista de professores para nós. Automaticamente, ele está fazendo isso. Se você olhar aqui, tem uma diferença para o repositório que a gente usou na série de videoaulas sobre o Spring Data. O JPA Repository está retornando para nós, então, uma lista. Está vendo? Está retornando no findAll uma lista. Se você for aqui, indo na hierarquia dessas interfaces e até chegar aqui no Crude Repository, que era o repositório que nós estávamos usando na série de aulas sobre o Spring Data, nós vamos ter aqui um Interable, um Irerable, seria na pronúncia americana. Nós teríamos aqui um objeto, uma coleção iterável. Quando a gente usa o JPA, fica alguma coisa mais concreta para nós, digamos assim, que é uma lista. Então, a gente vai usar o JPA aqui, que é a lista. Ele retorna no findAll uma listagem para nós. Muito bem. Feito isso, esse método já é feito automaticamente para nós pelo Spring Data. Não precisamos nos preocupar. Simplesmente podemos passar agora essa nova lista de professores aqui para o nosso índice. Está bom que isso vai dar certo. Eu vou salvar aqui. Está bom? Então, aqui vamos ver agora o que acontece. Em teoria, não é para mudar, porque... Opa! Vamos aqui. Não é para mudar, porque eu coloquei exatamente a mesma coisa. Vou dar um reload aqui. E está dando algum pau para variar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui eu já achei. Está dando problema. Como eu inseri na mão esses dados, eu inseri com o valor errado. Eu coloquei que a Mulher Maravilha, ela está inativa. Mas a gente está usando no masculino, inativo. Então, não existe... Ele está falando aqui que não existe esse... Não existe essa enum para lá, inativa. Existe inativa. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente mudar aqui, colocar inativa aqui no banco mesmo. Fazer assim. Eu vou alterar o salário para a Mulher Maravilha. Eu vou colocar 20 mil. Vamos ver se consigo alterar aqui. 20 mil. E eu vou dar um apply. Então, vou dar um update aqui na Mulher Maravilha. Beleza. Agora é para funcionar, porque agora nós temos inativo. Beleza. Agora funcionou. Deixa eu diminuir. Então, está aqui. Antes a Mulher Maravilha que a gente tinha feito na mão era 15 mil. Então, dá para ver que agora está puxando do banco. Eu só consertei esse errinho que eu tinha colocado. Então, está aqui inativo. Então, está aqui o Batman. Coringa, Mulher Maravilha. Então, já conseguimos fazer uma página de listagem. Associamos essa página que vai ser exibida através de um get para um dado recurso, para uma dada URL que veio aqui. Quando a gente dá um get no barra professores, está batendo aqui nesse controller, nessa action. Essa action faz o quê? Ela busca do banco de dados utilizando os métodos que o Spring Data já fornece para nós. apenas estendendo aquele repositório para nós. Traz essa lista do banco e a gente está criando um model in view, ou seja, um objeto que vai ter um modelo de dados a serem mapeados, apresentados para uma dada view. Então, ele está juntando essas duas coisas nesse único objeto. E qual que é essa view? A view está em professores barra index. Então, o que faz? O Spring vai procurar dentro de templates uma pasta chamada professores e o arquivo chamado index.html e além de fazer isso, a gente está adicionando um objeto, um atributo para o nosso model in view, que vai ser para o nosso objeto de requisição que vai mostrar para a página. Estamos chamando de professores, professores, retornando esse model in view aqui. Na nossa página, a gente está usando aqui o time leaf para fazer essa listagem para nós. Note que tem várias coisinhas, é um pouquinho complicado, mas na prática acaba não sendo tão complicado porque a busca do banco de dados já está feita, é só você seguir esse escopo aqui do time leaf e também você consegue fazer a sua representação, a impressão desses valores de maneira fácil. Então, está tudo aqui muito bonitinho. Então, é isso por esse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai fazer o nosso primeiro formulário para começar a criar objetos na nossa base de dados. Então, é isso por hora, pessoal. Até o próximo vídeo.